Cristo, o nosso bom pastor, termos Jesus Cristo como nosso amigo e condutor é termos um ponto confiável de partida, destreza nos passos que buscam o êxito na caminhada e claro um destino certo para chegarmos com segurança, ou seja, em nossa almejada e já preparada Pátria Celeste. Ele é o nosso pastor e conhecemos a sua voz e em momento algum damos ouvidos aos mercenários. Então, nossa alma se regozija na sua presença, por ele alimentada e sustentada, sempre direcionada a pastos frescos, suculentos e verdejantes e também para saciar a sua sede a fontes de águas puras e cristalinas. Por isso, quanta alegria eu sinto nas palavras deste salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda que eu andassei na casa do Senhor por longos dias. Ainda que eu andassei na casa do Senhor.